Gol, deixa eu ver se fizer Fazendo dinheiro cedo com a pena dezessete em Mil e oitocentos é o nome do meu sul Eu tenho mil e oitocentos, grupos querem um item Pagar mil e oitocentos e querem ver Com o teu nome no meu death note é meia com essa pessoa E ela quer tirar foto com a lupa Chama as amigas e já acabou Pizza que é prata de gaúcha Lança baril quando ela fica roxa E ela bebe tudo, tá tomando meu salsa Roda lá, cubaça lá, já virou para Você quer drip? Então toma, então toma Se tu quer barilha, lança barilha Não diga, não diga 1, 3, 4, 5, hit Eu tô macetando esse beat